eu tenho aqui um pouquinho de iogurte que eu fiz ontem ficou pronto ontem então ao invés de tirar os cabinhos eu coloquei na geladeira assim com os cabinhos e aí ficou assim olha ficou firme como sempre mas quando eu tiro os cabinhos para guardar a geladeira começa a soltar água então aqui aparentemente soltou menos água ficando com eles e se você não tem ideia do que eu estou falando esse aqui é o iogurte feito com cabinhos de pimenta iogurte de soja que eu já mostrei aqui receita inédita no Brasil eu vou deixar esse vídeo na descrição tá e tem aqui também um pouco de morango vou bater no liquidificador daí você acrescenta açúcar se você quiser tá eu vou por só um pouquinho de açúcar para realçar o sabor é opcional tá e você põe açúcar a gosto ou nem colocar se não quiser é opcional e agora vou colocar os morangos e a proporção é livre tá você veja a quantidade de iogurte que você tem vai pondo morango até a proporção desejada como o meu morango está bem bem docinho eu vou pôr só uma colher de sopa de açúcar tá depois eu vejo se coloco mais eu coloquei bastante morango e prontinho olha que delícia E aí 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 E aí